Música Fala Bros! Estudorinhos a mais um Mixelane Aqui em Fago Cid, o Fenoiron E galera, vamos lá para mais uma criação de Mi Hoje, nosso tutorial Vamos lá Começar do zero Masculino Como vocês viram no card, vocês vão ver quem vai sair no final aí, com o rosto galera, vamos pegar esse aqui tá, vamos começar por esse aqui galera, é o seguinte, ele vai ter essas bolinhas aqui, essas manchinhas aqui, ó maquiagem a cor é a cor, gente a cor seria mais ou menos, essa aqui ó, essa aqui vai ficar meio estreia, então, essa aqui também deixa eu ver, é, vai ser mais ou menos essa aqui, tá, gente a cor dele seguinte, vamos já deixar aqui, cor favorita azul claro, certo deixa eu ver deixa eu ver é, cabelinho cabelo, galera, é o seguinte, ó primeira fileira é terceira aqui, ó, terceira linha aqui, ó esse, tá a cor que a gente quer não tá aqui escolho essa bem laranjado mesmo, tá bem laranjado sombracelha sombracelha escolho essa aqui, tá, gente posição, vamos lá mais ou menos até aqui aqui, mais ou menos essa puxa essa aqui deixa a barra mais ou menos assim esse aqui quase no final deixa eu ver eu acredito que é isso mesmo a cor, se eu me engano, a gente não muda o olho o olho é aquele mesmo que a gente usou no vídeo do paper fluid é esse aqui, galera, segundo grupo aqui, ó segundo conjunto aqui, né o zoinho desse posição deixa eu ver esse aqui, mais ou menos aqui tá esse pra trás, né esse aqui todo tá vou ver tá certo isso aqui vamos pro nariz, galera nariz usem esse aqui é bem é bem a cara do Tintin mesmo deixa eu ver posição, galera deixa eu ver se é mais ou menos pra cá puxinho pra cá, tá, gente é com vocês, ó você pode deixar um pouquinho mais pra baixo um pouquinho mais pra cima mas eu prefiro mais ou menos deixa eu ver ver aqui aqui, tá, gente ao menos aqui, ó show tá saindo, hein a boca, galera ó pode usar essa pode usar deixa eu ver essa aqui também fica legal pro Tintin essa aqui tá eu vou usar essa no caso, tá, gente essa aqui, tá só que vocês têm mais opções se vocês quiserem posição esse aqui no máximo esse aqui assim e deixa eu ver esse aqui um pouquinho mais e assim o corpo dele o Tintin ele era meio deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver galera o corpo eu não lembro que ele era tão alto tão baixinho mas, peraí ele era um pouquinho alto, né ele não era gordinho era um pouquinho magrinho mas, aqui é, customiza isso aqui, galera o jeito que vocês quiserem, tá essa parte aqui vocês podem customizar o que vocês quiserem não tem muito não tem muito segredo, tá, galera não tem muito segredo mesmo e aqui agora o que a gente vai fazer vai finalizar é, já tinha colocado a cor azul, tá, galera esse é o do clarinho beleza pra finalizar o nome dele vamos escrever aqui o Tintin já maiúsculo aqui, ó Tintin Tintin é isso legal, né lembro que eu assisti na TV Cultura esse desenho era muito bom não é isso, meus queridos aqui, ó tem ação do B do B do Tintin tá vocês brincarem aí no meio de vocês aí jogarem com os amiguinhos é isso então espero que vocês tenham gostado meu povo fiquem bem aí um grande abraço e fui valeu, gente